Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o meu, o seu, o nosso canal Nardos Exploração e Relíquias. Bom pessoal, mais uma vez aí, vamos aí comigo aí nessa carona aí, mostrar mais um pouquinho aí da cidade de Presidente Prudente. Um abraço aí ao nosso amigo Leonildo, a Márcia, muitos aí que estão seguindo, ao nosso amigo aí Shape, Shape Simétrica, é isso. Um abraço aí, quero ainda encontrar esse amigo aí, que está fazendo uns trabalhos bonitos aí de filmagem aí de Presidente Prudente. E vamos aí gravar mais um pouco aí da nossa cidade. Hoje também pessoal, vou estar lá no museu, vou estar lá no museu, filmando um pouquinho lá e gravando um vídeo lá pra vocês também, aí pro canal. Pessoal, se inscreva, acesse esse sininho aí, vamos fortalecer esse canal pessoal. E você que já morou aqui em Presidente Prudente, vamos aí andar um pouquinho aí nos bairros, nas ruas de Presidente Prudente. E quem sabe aí, conhecer outras cidades aí. Você que tiver ideias aí, dá ideias pra nós aí, vamos estar fazendo uns trabalhos bonitos aí pra vocês. Beleza? Um abraço e vamos aí à viagem, vamos aí ao passeio. Bora lá né pessoal, vamos aí conhecer mais um pouco da nossa cidade de Presidente Prudente. Vou fazer um pequeno trajeto aqui, aqui eu estou perto do village, condomínio, são vários condomínios. Do lado aqui, esse muro do lado esquerdo é o Damazum. Vamos sair pessoal, daqui perto do Ana Jacinta e dentro da cidade ó, vocês vão ver que parece uma fazendinha. Do lado direito vai estar o açaí, do lado direito também uma chácara onde o pessoal faz prova de laço, prova de tambor. Talvez ela apareça à frente aí ó, parece um sítio. Então vamos sair aqui do lado, pra ir lá um pouco no Ana Jacinta. Estamos do lado do açaí pessoal. Parece sítio né ó, mas lá o prédio lá ó. Aí do lado direito, o pessoal fizeram uma terra pra naje aí. Então a onda eles fazem prova de laço. Esse lugar aqui é bem arborizado, um lugar calmo, sossegado. O pessoal gosta de fazer caminhada aqui também nessa rua. Aqui tá marcando 20 por hora. Ali na frente 30 por hora. Por quê? Porque o pessoal faz caminhada né. O pessoal faz caminhada, eu vou até um pouco devagar pra vocês curtirem aí. Vou nem correr muito. Do lado direito aqui também parece um sítio. Lugar gostoso pessoal. Olha só que chaco do lado esquerdo aqui. Aí ó, as praquinhas tá tudo indicando 30 por hora, entendeu? E eu vou em terceiro aqui ó, o cara vai pôr eu aqui. Fica à vontade. Eu tô aqui a 35. O cara lá já tá a 50. E as praquinhas tá indicando 30 por hora. O pessoal tá economizando as vaquinhas do lado aqui. Do lado esquerdo. Não sei se vocês viram. Dentro de vaquinha. Olha lá. Do lado direito as vaquinhas. O pessoal faz aqui caminhada. Parece sítio, meu irmão. Dentro da cidade. Tem muito condomínio. Ele fez muito condomínio. Condomínio. Vê seu Leonido. Então dá umas 3. Tem um monte de repartições. Eu vou subir aqui ó. Eu vou sair no começo da Ana Jacinta. A gasolina tá meio cara aí pessoal. É meio cara. Tô subindo essas gasolina aí. Mas... Quem sabe logo abaixo aí pra gente ir. Gostaria de tá filmando cidades um pouco fora. Mas... Enquanto prudente... Vou em busca logo de... Coisas abandonadas. Mas quem sabe nessas voltas a gente ir dando aí. A gente acha... Alguma... Coisa abandonada né. Algum barracão. Alguma casa. Alguma filme. Ali em cima tá os prédinhos. Bem antigo. Não sei se é da CDHU. Mas é os prédinhos. Eles são meio antigos. Viu pessoal. Desde quando abriram o bairro aqui. O bairro da... É... Ana Jacinta. Eu não vou bem lá na frente da Ana Jacinta. Mas uma hora eu vou lá pro lado da Sica. Esse trajeto aqui me tá me fazendo uma lembrança. Quando minha menina trabalhava na farmácia. Era uma farmacinha. Hoje ela tá lá em Marília. Quando eu for passear lá em Marília. Eu quero ver se eu faço uma filmagem lá. Foi duas vezes lá. Mas ainda não trabalha. Ainda não fazia esse trabalho de filmagem né. Esse trabalho de filmagem de cidade. Fizeram as casinhas ali. Não a casinha não. Os prédinhos. Aí a feira aqui do lado. Do lado direito que se faz. Aqui do lado esquerdo. O meu nome. É... Jumani. Jumani. Jumani concreto. Colocaram uns postão aqui. Que energia. Qualquer dia eu vou entrar nessa estradinha aqui do lado direito. Do lado direito pra mim. Pra mim ver o que tem lá na frente. Me parece que naquela estradinha lá. Vai sair lá na chácara japonês. Onde tem bastante kaki. Aqui. Aqui é o começo do... Ana Jacinta. Tem outro nome. Mas... Ali tem uma capelinha. Do lado esquerdo a capelinha. Vou fazer o retorno ali na frente. Mas... Quem sabe aí no próximo vídeo eu vou lá no fundão. Do Ana Jacinta. Aqui tinha um trabalho aqui do lado direito. Aqui ó. Era negócio de melancia. Aí fizeram todos esses prédios aí ó. Senhor Leonido. Aí a banquinha que era aqui no espaço tropical. Um cantinho aqui. Esse muro. Fizeram lá pra dentro lá. Ficou bonito. Aqui é o começo da Ana Jacinta. Eu vou um pouquinho, um pouquinho mais lá na frente. Vê se tem uma rotatória. Olha a gasolina pra esse que tá. 6 e 19. Vou tentar fazer o retorno lá na outra rotatória. Vou até mais ou menos... Aqui ainda não é a Ana Jacinta. Começando a Ana Jacinta vai ser na outra rotatória. Depois do pontilhão. Não tô lembrando o nome desse bairro agora. Olha lá ó. Os gaúchos. Vai curtindo aí pessoal. Se inscreva. Manda. Like. A doidado. Compartilhe. Pessoal. Pra esse canal crescer. Ali vai ser o César. Do lado direito. Normalmente é bom. Faz tempo que eu não venho a precisar daqui. Mas às vezes a gente faz coisa nova que eu venho a impressão. Aí é do lado. Saúde Municipal. Nova Prudente. O Centro de Inovação Unifesp. Vou rodar esse caminhão também pessoal. Vou rodar ele. Senão o vídeo fica muito grande aí. Vou rodar esse caminhão. Aí. Fizeram um negócio da Caioa ali do lado esquerdo. Esse pontilhão foi renovado. Viu seu Leonel. Foi renovado ele. E é novo. Do lado esquerdo que tá me ficando um negócio aqui da. Da Energiza né. Agora. Aqui. Aqui do lado direito é pra Alves Machado. Embaixo desse pontilhão do lado esquerdo. Então vai pra. Lá pro aeroporto. No sentido do Pirapó. Eu ia fazer o retorno lá atrás. Mas eu tô indo um pouquinho pra frente. Lá na frente é a Akai. Negócio de japonês né. Bom. Vou fazer o retorno ali. Aqui que é o começo do Ana Jacinta. Olha lá. Ana Jacinta. Condomínio Presbíduo da Valência. Mariamato. Aí ó. Esse direito. Onde esse gonzinho virou ali ó. Eu vou fazer o retorno aqui. Voltando. Ali é o começo do Ana Jacinta. Voltando aqui. Eu agora vou lá. Sentindo o museu. Se o museu tiver aberto. Eu já filmo ele. Vou dar um pouquinho de ver aqui. Que já tá dá. Onze minutos de vídeo. Olha lá. Negócio da Energiza. Não tinha aquilo ali ó. Não tinha isso. Tchau, tchau. Esse negócio no meio aqui, esse ponto vermelho no meio aqui, ó, pro pessoal andar de bicicleta, correr, andar a pé, fazer caminhada. Acho que vou aproveitar lá na frente, vou colocar mais um pouco de gasolina. Vou aproveitar que tá mais em conta. É isso aí, pessoal. Tem muita cidade linda no nosso país, hein? Se pudesse filmar todas. O nosso Brasil veio de guerra. O povo brasileiro, o lutador. Tava comentando ontem, pessoal, em tudo que acontece no nosso país. Tava vendo um vídeo ontem, falando sobre a gasolina, né? A gasolina tá cá. Um amigo meu mandou. Um amigo meu mandou um... O cara colocou um Fusca. E abriu o capu do Fusca perto de um canavial e encheu de cana. Como se o Fusca estivesse agora comendo cana. E aí, o povo não teve que inventar, né? Igual minha menina falou. Brasileiro não... Vem chorar, ele sorri ainda, né? Ele faz piada ainda. Aqui, ó. Vai dar uma vista boa. Aquela firma lá... Semente, qual que é o nome dela? Aqui dá pra ver todos os prédios. Olha, seu Leandrido, ó. Tá vendo lá os prédios? Lá no centro. Lá na direita aqui tem um barracão. Queria filmar. Pedir autorização a Jaimano aí. Vai ser desmanchado, demolido. Um barracão antigo. Nem precisava. Eles não deixaram. E vou ali no posto ali. Vou dar uma pausa. Aí, do lado esquerdo, vou colocar mais um pouco do gasolinho. E depois a gente continua. Olha, ó. A gasolina aqui tá 5,97. Mas que... Tem lugar que tá 6,00 e pouco. Não sei se diz agora. Então, vou aproveitar. Vou contar mais uns... Muita merda. É isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal. Saindo do posto aqui. Vamos aí filmando mais um pouco. Até chegar lá no museu, né? Tchau, tchau. Vamos ver se o museu tá aberto O que é que é o nome daquela fila? Premix Lá à direita, Premix Lá de esquerda ali, ó Ah, é um hotel Parece uma casa, né? Lá de esquerda ali Depois eu mostro o cassetinho lá pra vocês verem melhor Aqui é o sentido ao centro, ó Sai do Ana Jacinta, sentido ao centro Pra quem vem da rodovia Aposto a Vares Ali é o Trevinho Faz a rotatóriazinha Aqui é a principal Entrada de Presidente Prudente Essa é a principal Vai sair lá no shopping Cresceu muito, Prudente O dente só crescendo Vai ir pro lado esquerdo Vai ir pro lado esquerdo aqui Vai ir pro lado esquerdo aqui, ó Ó, inauguraram aquele barracão ali Do lado esquerdo Ali é chegando perto do Cristo Não sei se é da época do Sr. Leonil do Cristo ali, ó Ali do lado direito da Euromar Euromar Como se fosse um tipo de shopping Quase chegando aí No museu Vai dar quase uns 25 minutos de vídeo Casa, fogo, São João Descendo Vamos fazendo propaganda Já ganhar, hein Propaganda Bom, espero que o Museu esteja aberto Quase chegando Aí, ó Tá vendo o negócio lindo aí, ó 6,99 Lá eu paguei 5 Que radar aí, ó Radar pra todo lado Passagem 60 Tá mudando Um lugar de boa É, chegando perto do museu Um lugarzinho aí Tem um vagão de trem, pessoal No museu Estacionar ali em cima Estacionar aqui em cima E perto dessa árvore Opa Aê Desligar aqui Aí, pessoal Espero que você tenha curtido, tá? Agora vou ali gravar Fazer uma gravação no Fazer uma gravação ali no museu Tá bom? Um abraço a todos E até o próximo vídeo Tchau